O tempo passa, o tempo passa, já estamos nos acréscimos, já estamos por conta do senhor Vinícius Furlan O Aldax domina a bola no campo de defesa, o Juiz já se posiciona no centro do gramado, apita o árbitro Fim de jogo aqui na Rua Javari O Juventus empata com o Aldax, mas está fora da Copa Paulista, pois não? Celinho, não deu né? É, tivemos um erro fatal no primeiro tempo Deixamos o cara vir com a bola, infelizmente não deu, mas eu acho que o trabalho foi bem feito Não faltou garra e nem determinação? Não, não, eles lutaram né? Só aquela bobeira no primeiro tempo que deixou vir o cara desde o meio do campo, isso não pode Mas no segundo tempo encurralamos o adversário, conseguimos fazer um gol, o Fernandinho sentou em cima da bola Na hora que estava sozinho na frente do gol, aí não tem como a gente se lamentar, mas estão de parabéns Eles fizeram o que puderam E daqui pra frente? É, agora vamos ver que a diretoria vai resolver Celinho Spadotti, treinador do Juventus, passando por aqui, canal 11, por favor, canal 11 Beleza Vamos esperar aqui mais a rapaziada que vem chegando aqui Vamos ver, tá o Arthur né? O Arthur foi eleito o melhor em campo, vai levar também o prêmio pelo gol mais bonito nessa partida Deixa eu pegar aqui o Arthur Arthur, eu brinquei contigo no intervalo pra você se dedicar que você já estava sendo o melhor em campo no primeiro tempo E não deu outra, hein? Durante toda a partida você foi o melhor em campo, ainda acabou sendo coroado com um gol Fico feliz, mais uma vez, fui eleito por vocês e melhor da partida, mas não foi suficiente pra gente ganhar o jogo Então fico triste por um lado, mas o importante é que a equipe dê o nosso melhor aí e tentar a próxima vez Dessa vez você vai levar dois prêmios O prêmio de melhor em campo, que você já sabe como é que faz pra retirar, ali na Esfira Juventus com a Janaína E você vai levar também um kit da Bela Perfumarias Pra você ficar cheiroso aí quando você for voltar pro Rio de Janeiro A gente espera que você continue no Juventus aí na sequência Pessoal, eu fico feliz pelos prêmios Também, quem sabe, vamos conversar com a diretoria aí pra ver se a gente continua pro estadual da atriz ano que vem Um abraço Arthur, esse aqui é seu, tá? Obrigado por essa mural com a gente E é só passar lá, hein? Você pode ir até sexta-feira buscar Tá certo, eu agradeço aí a mural Deixa eu pegar aqui, Léo Uma bobeirinha no primeiro tempo e o Juventus tá fora Bobeira não pode acontecer, né? Com certeza, no jogo passado foi a mesma coisa Tomamos gol com cinco minutos de jogo E se não tivesse tomado esse gol, a gente estaria classificado, né? Mas, paciência, agora a gente deve descansar um pouquinho E trabalhar forte aí pra Série A3 Tem contrato até a Série A3? É, tem um contrato longo ainda Eu devo ficar Legal, obrigado, Léo, boa sorte, tá? Fernando, infelizmente não deu Agora uma coisa que ninguém pode negar Não faltou determinação e garra, né? Então, Marcelo, realmente eu acho que Pode-se falar tudo dessa equipe Pode-se cobrar da gente, de repente, não ter sido bom o suficiente Pode-se falar a respeito de nível técnico Pode-se falar nessas questões Pode-se cobrar sempre mais Agora eu acho que a gente Todos os jogadores foram guerreiros pra caramba A gente foi, desde o início, enfrentando várias dificuldades aí A gente procurou sempre honrar essa camisa do Juventus aí Eu acho que nenhum momento faltou Lutamos até o fim hoje Contra uma equipe muito qualificada Contra uma equipe que Se você pegar o investimento do A folha salarial, de repente, dos jogadores Comparar com a nossa A diferença é grotesca Então eu acho, assim, que O elenco tá de parabéns pelo Acho que pelo custo-benefício O Juventus montou uma equipe Que surpreendeu a todos Eu acho que disso não se pode reclamar E a gente deu a nossa vida E se tem alguma coisa que a gente Poderia ser melhor Se faltou alguma coisa Foi realmente qualidade Foi nessa questão Porque empenho sempre teve Do início até o fim E se convidado O Fernando Henrique permanece pra Série 3? Olha, pra mim Tem sido uma honra Defender a camisa do Juventus Já tive o prazer De defender camisas de clubes grandes aí E é sempre gostoso E com o Juventus Eu posso dizer que foi a mesma coisa Então pra mim Se vier uma proposta Meu contrato acaba agora Junto com a Copa Paulista Então Se vier uma proposta Vou ter certeza que eu vou ter Vou estar analisando com muito carinho Porque me identifiquei muito Com o clube do Juventus Com a torcida E pra mim é um prazer Defender essa camisa Qual o fator que pesa mais Pro Fernando Henrique ficar? Olha, na vida A gente assim Que tá disputando Essas divisões inferiores Realmente é É tudo muito incerto Quando acaba uma competição Assim, né? Se eu falar hoje pra você Hoje eu não tenho nada Amanhã eu não sei A gente não sabe O que que aparece Às vezes a gente tem uma proposta Muito boa De uma primeira divisão Em qualquer estado aí Às vezes a gente fica Um destempo em casa E não aparece nada também A gente tá desesperado Pra pegar a primeira coisa Que aparece Então tem tudo isso Agora pode ter certeza Que o Juventus sai na frente Se tiver um interesse Pode ter certeza Que é mútuo O Juventus já sai na frente Por isso aí Porque o desejo de defender A camisa do Juventus é muito grande Pra gente encerrar Você tem a certeza Que o seu dever Foi muito bem cumprido Durante toda essa competição Olha, eu só tenho a agradecer Mesmo, Marcelo Vocês Pessoal da imprensa aqui Da Moca E a torcida Foi espetacular Comigo assim De início a fim Foi sempre apoio Momento bom Momento difícil Eu só tive apoio Eu só tenho a agradecer Mesmo E pra mim Foi um prazer Foi um prazer Defender aquele gol Ali no setor 2 Eu acho que é Só quem tá lá Pra sentir o que que é Tem hora que você se pega Cantando junto com os caras É impressionante Então Canta pra mim Uma musiquinha que você aprendeu Canta Esse é o bairro Onde eu vou morrer Na Javari Que legal, hein Fernando Fernando Pra gente Pela última vez Nesse ano Última vez nesse ano Porque eu espero Te entrevistar muito Ainda no ano que vem Eu acredito que Mesmo com a mudança De diretoria Você foi um cara que Caiu nas graças da torcida Não só Pela pessoa Mas pelo profissional Você foi um cara Que sempre honrou Muito bem A camisa do Juventus Se eu não me engano Foi o único jogador Que disputou todas as partidas Até mesmo no sacrifício Em algumas delas Inclusive hoje Pelo que eu percebi lá de cima Não sei se eu estou equivocado Manda aquele abraço Pra família Porque você tem direito Aqui Porque você foi um dos caras Que também Sempre Mas sempre Fez propaganda Das nossas transmissões Primeiro Antes do abraço O que tem aqui mais É que agradecer Eu sempre Desde pequeno Muito longe de casa E meu pai Que gosta muito de me acompanhar Minha família inteira Mas principalmente meu pai Muitas vezes Não teve a oportunidade De estar acompanhando Numa rádio Ou assistindo um jogo E foi poder me acompanhar Mais depois de ir profissional Já Eu só tenho a agradecer A WebMoc Por providenciar isso Para minha família Que está lá em Blumenau Para os outros familiares Que estão lá em Nins Para o pai da minha esposa Então eu mando esse abraço Para todo mundo Minha esposa Que sempre me apoiou muito Está longe Está me dando força Meu pai Seu ali Minha mãe Dona Cássia Vivian Minha irmã Todos os meus parentes Primos Familiares Amigos que acompanham Sempre na WebMoc E eu agradeço de novo E vocês Eu só tenho a agradecer Aqui a vocês A torcida juventina A todo mundo Foi um prazer Estar aqui Defendendo o Juventus Eu vou dizer para você Um até breve Amém Que assim seja Eu espero que sim Fernando Henrique Goleiro do Juventus Mais alguém aí Marcelo Santos Olha não Do Juventus Não tenho mais ninguém Tem aqui o Fernando Dos Jogos Perdidos Deixa eu fazer um merchanzinho As imagens de hoje Tem aonde também Fernando? Amanhã é o Jogos Perdidos Ponto com A maneira completa do jogo Fernando sempre Vem num jogo diferenciado Tirar suas fotos Ale Viana O time foi bem né Foi bem Mas podia chutar mais Que a gente ia ir falando Que esse goleiro do Do Aldax Ele ajuda bastante Mas ninguém chuta Eu vim falar disso A semana inteira Chuta Chuta Ninguém chuta Não vou Faltou finalização Faltou finalização Você vai hoje comer pizza? Não Hoje eu não vou comer pizza Não vai dar hein Ale Vou comer pizza hoje Mas não vai hein Vou ficar com a filhona né Vou levar lá na Vila Azelina Tem uma festa bacana Vou lá pra Vila Azelina agora Obrigado Ale É isso por enquanto aqui Renato Beleza então Beleza então Marcelo Santos Ricardo de Castro O que a gente pode tirar Dessa Desse jogo aí Desse empate Do Juventus O empate com O empate com mais sabor De derrota Que a gente teve Nesse campeonato E também Desse campeonato Dessa Copa Paulista E desse Trajetória do Juventus Na Copa Paulista Ricardo Saiu tarde né Corona O gol podia ter saído Pelo menos cinco minutos antes Que aí a pressão poderia Dar resultado A gente viraria o jogo Eu acho que falar Da partida de hoje Não tem muito porquê né A partida de hoje Como fato solado Claro que nos eliminou Mas O que vale Acho que a campanha O Fernando Henrique Falou né Da folha salarial O Celinho disse pra gente Em julho Que tem muito jogador Que ganhando mil Dois mil reais Não sei se isso é verdade Mas também não interessa Eu acho que Depois de um rebaixamento Tão dolorido Como foi da dois A gente sofreu Tanto Três anos lá Três, quatro anos No nome direito Agora também Meio Esquecido E Depois de três anos A gente Subiu pra dois Teve muita expectativa Nesse campeonato Caiu de forma Muito triste né Com sem espírito Em campo Com jogadores sem vontade E nessa Copa Paulista A gente tinha um time Muito digno né Claro às vezes Muito criticado Por defender demais Por às vezes Parecer demagogia Aí na grade De comemorar lá Com o setor Mas era um time Que lutou E foi uma campanha Bastante digna Pra um time Que veio a batir Do rebaixamento Foi uma boa campanha No entanto Acho que Fica aquela marca De não ter conseguido Fechar o Aldax Seria uma coisa Muito simbólica Pra gente Depois de 2006 Daquela parceria Que foi abandonada A gente até No ano seguinte Conseguiu o título Em 2007 Da Copa Paulista Mas depois Entrou em desgraça Começou a ter Rebaixamento Atrás de rebaixamento E o Aldax Fazendo o caminho oposto Subindo Subindo E hoje Era pra exorcizar Esse fantasma Tirar ele Da nossa vida Infelizmente Não conseguimos Esse monstro Agora vai crescer Ao lado do Grêmio Osasco E vai estar longe Da gente Lá na Série A1 Mas o que importa Acho que a campanha A gente conseguiu Polotar Javari Colocar 2.600 pessoas Aqui Não é toda hora A gente tem Média maior Que muito time De primeira divisão Inclusive Nossos rivais lusitanos Castro Chupa portuguesa Pois não Posso te interromper Até pra servir De mais análise Qual que é o planejamento Da equipe agora? Agora Esses garotos Que jogaram aí Começaram a treinar Pra jogar a Taça São Paulo O trabalho foi feito Evidentemente Que Tanto nós Da diretoria Que nem o torcedor Que é a vitória Nós jogamos pra ganhar Infelizmente Os gols não saíram Mas Tá provado aí Que tem saldo O trabalho tá bem feito E agora É treinar os meninos E ir pra Taça São Paulo Buscar ser campeão Da Taça São Paulo Quando você diz De saldo É até interessante A gente falar nisso Houve alguma negociação? O Juventus conseguiu Algo de concreto Com este elenco? Há bastante Só botar os garotos Da base pra jogar Isso é fundamental Precisa ter coragem Precisa ter o trabalho Pro futuro E nós trabalhamos Com o objetivo De ter fruto do presente Mas sempre pensando No futuro E o futuro tá aí Terminando um jogo aí Com cinco jogadores Da Taça São Paulo Eu acho que esse é Um saldo positivo Negociados nenhum? Não, negociado nenhum E o Celinho Spadotti A situação dele Enquanto esta diretoria Permanecer, né? Porque essa diretoria Vai até dezembro Com toda certeza Olha, o Celinho É um excelente profissional Essa diretoria Apoia ele Do que ele precisar Ele já foi convidado Pra dirigir o time O ano que vem E tá a critério dele Ele se não ficar No profissional Ele vai tomar Conta da base E que ele é um excelente Treinador E um excelente Revelador de jogadores O saldo positivo O saldo positivo No que diz respeito A revelação E se comparar também Ao trabalho realizado No ano passado Dá pra dizer Que foi positivo No que tange A Copa Paulista Porque o Juventus Nem avançou Pra segunda fase No ano passado E com um elenco Muito mais caro Então, pra você ver Que não é dinheiro Que ganha jogo O que ganha jogo São as pessoas Que jogam Eles são garotos jovens Que tem futuro Neles nós acreditamos E é eles que vão dar fruto Pros Juventus Você tem medo Que porventura A torcida venha A criar aquele estigma Que se você O Juventus Não avançou Na sequência Porque o Romarinho Não estava Olha, eu não tenho medo Eu não trabalho com medo Eu trabalho com planejamento Então medo Essa palavra Não está no meu Vocabulário de medo Eu acho que a torcida Tem o direito De se manifestar Mas ela só ajuda Se ela apoiar Se ela criticar Ela não sabe O que aconteceu Durante a semana E fica tomando Uma decisão Sem tomar conhecimento Eu estou aqui Quem quiser me perguntar O que aconteceu Então diga Vamos lá Aproveita o microfone Estamos abertos aqui Nós estava Vou falar exatamente O que aconteceu Quanto nacional Eu pedi pra ele Marcar um jogador Ele pegou Olhou pra mim E mandou eu tomar no cu Eu falei pra ele Você não faz isso Que lá fora Vai ficar ruim Que eu tinha lá no misturário Ele falou Então você me espera lá fora E eu tenho uma ferramenta Na mão Que é o cargo de diretor Pra não dar umas porradas nele Eu tirei ele do jogo E botei 20% do salário Então você tomou Uma medida administrativa Pra coibir a indisciplina Foi isso? Até porque ele é um jovem Ele tem futuro Ele vai disputar a Taça São Paulo Se o Juventus Passácio Hoje ele está convocado Pro próximo jogo Mas se não tomar Atitude Na hora certa Você perde o controle Do trabalho De todo o elenco Não vamos fazer um trabalho Aqui de dois anos Pra simplesmente Um jogador vir Até que os jogadores Foram todos contra ele Teve outro que cometeu a disciplina Mas ele pediu desculpa O grupo aceitou E ele jogou hoje Que é o Paulo Henrique E o Romarinho Ele foi rebeldo Mas ele é um bom jogador Eu gosto dele Eu pedi pro Ferreira Lançar ele no profissional Que ele estava lá na base E ele se perdeu E tem que tomar providência Quando até o erro Então a providência Tem que ser tomada logo Até pra Ele ter uma carreira brilhante O momento é esse Enquanto ele é garoto Enquanto ele está Em formação Eu disse pra ele Romarinho Você tem 20 anos Você tem tudo pela frente Você não pode crescer rebelde Você tem que jogar bola E pra jogar bola A gente tem que respeitar Quem dirige Qualquer em qualquer setor Eu sou funcionário seu Se eu não acatar Você me pede Você vai tomar as providências E o futebol tem que ser assim Senão não cria cobra Pra morder a gente mesmo Você acha que se não tivesse tomado Essa medida disciplinar Outros jogadores do elenco Poderiam também se rebelar E aí perderia o controle Não, não Eu não digo o que eu acho A medida foi tomada Que tinha que ser tomada Negócio que eu acho Eu vi Pode ser Isso não existe Aconteceu Tomamos as providências E acabou Obrigado, Jeová Obrigado até pelas outras entrevistas Você que nunca foge da raia Pergunta Você responde Isso é legal Isso é Pelo menos uma postura bacana É o último momento E o único veículo Que eu tenho Pra expressar Porque fica um monte de gente Falando besteira Mas nenhum tem coragem De me perguntar pra mim Você é o único cara Que vem perguntar pra mim E eu também quero dar parabéns a você Pra me dar esse espaço Muito obrigado Obrigado, Jeová O cardápio de hoje, Marcelo Oi? O cardápio de hoje Ah, Jeová Pra encerrar A última pergunta aqui Qual o cardápio? O cardápio? Hoje eu acho que vai suspender o cardápio Tá sem fome Não, sem fome não Estamos envergonhados De ter perdido o jogo Ah, não perdeu Empatou Envergonhado de não seguir na competição Lógico Porque tinha tudo pra isso, né? Tudo Tinha tudo pra isso Mas a vida é assim, né? Também serve de lição A gente aprende mais E vamos pra frente Bola pra frente Obrigado, Jeová Valeu então, Marcelo Santos Aí fazendo as reportagens No pós-jogo Falando sobre Falando com os jogadores Falando também com o Jeová O diretor de futebol aqui Do Juventus, o Jeová Ricardo, termine sua análise Então, eu já nem lembro mais O que você estava falando Provavelmente você também não Mas termine sua análise Do Juventus nesta Copa Paulista Não é isso É deixar o fato Que foi uma campanha digna Muito acima do que A torcida Acho que até o que eles Esperavam O Hamilton Cunhochi Que participou lá com a gente Do Atrás do Gol Eu estava aqui com ele ontem Naquele jogo festivo Lá dos Masters Ele falou que esse Ele foi muito inteligente Falar que esse jogo Foi marcado pra hoje Porque ninguém esperava Que o time ainda estivesse vivo Então a Javari Era só pra ter uma utilidade Manter a atividade daqui Só no que o Jeová falou Eu entendo O fato de ele ter que punir Ter que mostrar Disciplina Tem que mostrar Que é uma liderança Só que sei lá Também não deixa de ser Uma ingerência Sobre o trabalho do Celinho Primeiro porque Ele não tem que estar Na grade Mandando o jogador marcar Isso é função do Celinho E acho que também ele Atropelar Sabe Da técnica Da tática Se o Celinho Acho que o Romarinho Tá bem em campo Tem que ser mantido Essa ingerência Não é porque ele tem Um cargo mais alto Que ele pode ir lá E modificar o time Mas tudo bem Acho que ele tem Os motivos deles E sendo esse fato Questionável Essa é só a minha opinião Pra encerrar A gente discute também Muito lá no Atrás do Gol Que ano que vem Ainda é uma grande incógnita Há eleições agora Em dezembro Pode haver uma mudança De diretoria Pode ser que o Jeová Continue ou não Apesar disso Então acho que É muito cedo Pra conversar Se houve o convite Ou não pro Celinho Eu acho que ele vai ser mantido Parece nas palavras Do Jeová Que a Copa São Paulo É a expectativa Do clube Então vai ser muito difícil Imaginar uma preparação Pra série A3 Já que se metade Desse time é do profissional E ele vai disputar A Copa Castrão Diga, diga Te peço desculpas Mais uma vez Mas é que a informação Chega aqui A gente tem que Interromper Presidente Rodolfo Dá pra avaliar Essa Essa fase aí O Juventus chegando Até a terceira fase Da Copa Paulista Foi uma ajuda de ação Um bom dia Aos ouvintes da Rádio Veve Moca Você também Mas é o seguinte Eu esperava hoje A vitória A classificação Estou triste mesmo Muito triste Eu achei o time apático Hoje Infelizmente Talvez Pela responsabilidade Pela responsabilidade Que tinham E a necessidade De vencer Deve ter talvez Mexido com A disposição Mas Lutamos Chegamos Num bom Num bom pedaço Da Copa Vamos em frente Mais do que o ano passado Mais Aqui E cada vez Vamos chegar mais Até chegar a ser campeão Vamos tentar de tudo Que disputarmos Tem que ser Essa mentalidade Vamos lá Estamos trabalhando Já pro ano que vem Presidente Até Em questão do ano que vem Há informação De que o senhor Não pode se reeleger Procede Não, não, não Ainda não Teve uma Uma espécie De manifesto Político Do conselho E A apreciação de contas Não se faz politicamente Se faz com números Com parecer de contador Parecer de comissão De auditor Isso eu tenho Tudo regulamentado Tanto é Que já estou tomando As providências Já recebi um ofício Para apresentar As explicações Do porquê Que houve prejuízo No ano de 2012 Prejuízos Perfeitamente Justificou Eu era para ter recebido 150 mil Por meu cidador Que não veio Mas as despesas Que já tinham sido Contratadas em cima disso Ficaram tudo comigo Mas eu honrei E outra O clube está precisando De muita coisa É muita É troca de fiscina É muita coisa É uma de gente Que tem estança Que por exemplo A seu reforço A sua 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 reforço E eu vou Com a sua reforço 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 Mesmo não ocorrendo O jogador Fechado na perna de ordem Tem vários tipos de contratos Bom presidente Obrigado pela sua participação Sempre solícito Com Web Rádio Moca Eu que agradeço Marcelo Bom domingo a você E todos os ouvintes É de vocês aí Beleza Marcelo Muito bem Pegando a palavra De todo mundo Todos os envolvidos Os jogadores O diretor de futebol E o presidente Rodolfo Setertic Falando aí Que é sim Candidato a reeleição Que vai buscar E vai lutar Inclusive juridicamente Para poder ser O candidato A reeleição Nesta próxima eleição Agora que é agora Em dezembro A eleição para o presidente É em dezembro Castro Só para a gente encerrar O que o Juventus tem que fazer É isso Renovar com os jogadores Que estão aí Já temos uma base É isso É com esses jogadores Que o Juventus vai seguir Ou você acha que Isso pode se desmontar De novo E a gente passar Por todo aquele perrengue Que a gente passou No final da 2 No começo da Copa Paulista Sempre aquela mesma história O grande problema É a nova pauta Que nos próximos meses Vai ser a eleição A gente tem a base Mas a gente teve Jogadores que se destacaram muito Pensar em Maurício Carvalho Pensar em Vitor Salinas O próprio Fernando Henrique Que é muito conhecido No interior O Arthur que fez Ótimos jogos Se destacou demais Pedro Rocha Que pode estar saindo Então Eles podem também Querer esperar Querer esperar Uma proposta De um clube de A2 De A1 Ou de outro estado Como bem falou também O Fernando Henrique Mas a gente tem espinha O Marcelo disse Se a gente começar Pelo goleiro A gente tem uma Dobla de zaga Tem um bom lateral esquerdo Também com um contrato longo Que é o Lucas Pavone Tem dois bons volantes Vai precisar de um meia Um lateral direito Fora isso Acho que é um time Ajeitadinho E consegue ter Ótimas condições De subir na Série A3 Agora Eu não sei como funciona Também Se tem que haver Um consenso A gente lembra que Em 2011 Para 2012 As duas diretores Castrão Diga De novo Vou te interromper O Rivai já está Até acostumado Com essa questão Aqui Fernandinho Não faltou Garra e determinação Para a equipe Não Como nunca faltou E o que que faltou Além do gol a mais Um pouco de sorte Batalhamos Lutamos Corremos Para acabar Felizmente Ali com a falta de sorte A bola não entra Isso daí Levantar a cabeça Que a vida Não para por aí Não Não para Uma derrota Faz parte da vida A derrota Faz parte da vida Você acha que o fator Você que não quiser responder Você fica à vontade O fator Lógico Ou isso é o super Amém Conversei com ele Quando eu fiquei Sabe Até como jogador Fiquei chateado Claro Lembro Preservar você Isso é É importante Mas a rapaziada toda Entrou num consenso Que iria dedicar Essa classificação A ele Todo mundo Todo mundo Ligamos Falando Amanhã vai ser Para você Essa classificação É para você Felizmente não deu Mas ele viu Que não faltou vontade Não faltou lugar Mas isso aí Você tem idade Para a Copa São Paulo Eu tenho mais uma E o seu contrato Com o Juventus Vai até quando? Até mais um ano Mais um ano Então Presença certa Na A3 O ano que vem? Certo, certo Boa sorte Muito obrigado a você Por toda essa receptividade Que você tem com a gente Quando a gente chama Você vem ali Vem ali no alambrado Você sabe a dificuldade Que nós temos de trabalhar Não é todo jogo Que podemos Entrar no campo E aí vocês assim Não só você Eu até queria que você Levasse isso para o elenco Porque eu não tive oportunidade De falar com todos Agradecer Essa moral Que vocês Dão para a Web Rádio Moca Vindo ali no alambrado E dando uma palavrinha Porque na realidade Você está falando Para a sua família Que está ouvindo Para o seu amigo Que está ouvindo E para o torcedor juventino Que nem todos Estão na partida Principalmente quando a gente Faz jogo fora Não, desde o primeiro jogo Você está junto com nós Nós temos um carinho enorme Com vocês E creio que vocês Também tem outro carinho enorme Com nós E estamos juntos Até enquanto eu estiver No Juventus A moral que eu vou dar Para vocês É fora do normal Valeu Fernandinho Boa sorte Parabéns Como é que vai chamar É filhinho ou filhinha É filhinha Ágata Fernanda Você olhou eu carregando O meu no colo Antes você aprendeu Como é que carrega né Aprendi, aprendi Já peguei a experiência Obrigado Fernandinho Valeu Muito bem Fernandinho Vai nascer então A Ágata Fernanda Aqui Mais uma juventina Para vir aos jogos Na rua Javari Então Fernandinho A companheira do Fernandinho Está grávida Então vem aí A Ágata Fernanda Para mais A aumentar ainda mais A torcida juventina Castro Vamos tentar finalizar então Né O que esperar Para o próximo ano É esperar a mesma coisa Batalha Muita luta Muito sacrifício E manter o espírito Que teve dentro de Fora de campo também né Porque assim Na dois a gente ficou Bastante dolorido Nessa Copa Paulista A gente conseguiu recuperar A torcida Nenhum momento A gente abandonou Teve ótimos jogos fora Lá contra o São Caetano Contra o São Bernardo Com muita presença da torcida Então espera isso A gente vai estar aqui Do lado de fora Sempre apoiando Sempre alentando Esperando isso Pode ser eliminado Mas que não falta raça Que não falte dedicação Que não falte luta E também para encerrar Também agradecer né Porque esse ano que eu Acho que encerrando O último jogo aqui Eu entrei na web Rádio Moca Lá atrás do gol A convite do Corona Do Guizão Pelo que a gente escreve no blog E também foi a primeira vez Que eu comecei a acompanhar Que nem um maluco né Porque eu nunca viajei tanto Pegar umas caravanas Para Itu Para Rio Claro Também no início do ano né Então eu perdi só dois jogos Dessa Copa Paulista No final das contas Que foi contra Rio Preto Ferroviária Então para mim também Foi uma campanha Muito marcante Não só dentro de campo Mas como fora Conhecendo muita gente Da torcida Sendo muito bem recebido Eu que estou Não conhecia muito O pessoal do setor aqui Então é isso Acho que O saldo como o Jeová falou É positivo Dá para tirar muita coisa De bom Tem que esperar um tempo Para esfriar a cabeça Pensar no futuro Agora acho que é falar Tudo muito sobre Com emoção Dessa eliminação Mas fica a expectativa Fica a expectativa boa Para que na Série A3 A gente siga nesse ritmo Nessa vibe aí E consiga mais um novo acesso Que só os juventinos De verdade verão Castro Deixa eu aproveitar Para a gente encerrar Aqui embaixo também Hoje Estivemos aqui na Rua Javari Uma Uma ação social né Chamada Campeões da Educação E quem é o Idealizador Desta campanha É o ex-jogador Jameli Bom dia Jameli Tudo bem? Bom dia Tudo bem Fala para a gente Um pouquinho dessa campanha Então é uma campanha Que a gente Através de um instituto Que a gente leva Já há algum tempo aí De coletânea De livros A gente está Arrecadando livros Em eventos Em jogos Normalmente A gente joga Os amigos de alguém Contra amigos De ex-jogadores E tal E a gente foi Crescendo a campanha Que ela chama Campeões da Educação E hoje foi o primeiro jogo Realmente Que a gente Participou dessa campanha Que ela Resumindo Ela é Cada um Doa com O livro que pode O livro usado Que tem E a gente Cada vez que a gente Recolhe um número X de livros A gente dá para uma instituição De caridade A gente doa Para uma igreja Para uma biblioteca Para um centro Para um asilo Um orfanato Alguma coisa Alguma instituição E a gente A gente está Pensando em Correr o estado Inteiro E tentando Bater uma meta Até o Começo do ano Que vem De 200 mil Livros Para poder doar Para essas instituições E o Jameli Jogador de futebol Aquele Jameli Lá de trás Lembra de alguma Partida importante Que você disputou Contra o Juventus Contra o Juventus E a favor também Eu joguei no Juventus Desde os meus Seis anos Sete anos Comecei aqui Como jogador De futebol De salão Ainda E só saí daqui Quando eu fui para o São Paulo Nas categorias de base Porque não dava mais Para jogar futebol de salão Aqui no Juventus Futebol de campo Mas toda a minha base É aqui no Juventus Joguei várias vezes Aqui na Javari Tem um passado Uma história Do Juventus Eu nasci na Moca Morei minha vida inteira Aqui na Moca No Tatuapé Então o Juventus Faz parte da minha Da minha trajetória Como jogador E é sempre gostoso Eu sempre venho ver jogo Aqui na Javari Eu acho que é o lugar Mais gostoso de São Paulo Para assistir jogo Aqui na Javari Porque você assiste o jogo mesmo Não perde charme Não, não perde Eu sempre dou risada Porque a gente fala O pessoal brinca aqui Que aqui é a capela assistina Do futebol E hoje foi uma pena Que fez o gol muito no final Se faz o gol um pouquinho Mais no começo Do segundo tempo Acho que dá para virar o jogo Mas a Javari O Juventus está no meu coração E me ajudou a me formar Não só como jogador de futebol Mas como homem também Como pessoa Como cidadão Porque eu aprendi muito Com os treinadores Até hoje Você vem aqui E o pessoal está aqui ainda Os caras que foram Meu treinador Quando eu tinha 12, 13 anos E isso é muito legal Além dessa campanha O que você está fazendo Na sua vida hoje? Bom, depois que eu saí do Santos Em 2011 Eu fui ser treinador Lá em Santa Catarina Fui treinador Em Silvio Dias E agora eu tenho uma empresa De marketing esportivo Que desde que eu parei De jogar futebol Eu sempre tive E a gente faz vários clubes Tanto de futebol Como de vôlei Da NBB também Do sócio torcedor Bilheteria É uma empresa que está focada No controle de acesso E nesse relacionamento Com o torcedor Através do sócio torcedor E estou levando desse lado Esperando agora Alguma oportunidade Para voltar a trabalhar No futebol Porque Como treinador Como treinador Ou como gerente Mais como treinador Mas é o que eu sei fazer As coisas ligadas ao futebol Desde os 16 anos Envolvido profissionalmente Com o futebol Depois como gerente Depois como técnico E não dá para ficar longe Ele seria técnico Do Juventus Tem uma perguntinha Aqui do nosso narrador Se porventura Chegar um convite Ao Jameli Jameli O Juventus vai contratar Um treinador Para a Série A3 Do Campeonato Paulista Em 2014 Dá para conversar? Bom Conversar dá Mas o Juventus Tem um treinador hoje Um treinador muito competente Tem que respeitar o trabalho Mesmo com a Na realidade Ele quer ficar na base É que pouca gente sabe isso O gosto do Celinho Spadotti É a base Ele gosta de formar os jogadores Então Mas mesmo assim A gente tem que respeitar E o Juventus tem um treinador O Rodolfo O presidente Eu joguei com o filho do Rodolfo Quando era criança A gente tem um relacionamento De muito tempo E se tiver o convite Lógico que a gente tem que escutar E eu vou estar encantado Não vou nem pensar duas vezes Em aceitar Mas a gente tem que respeitar Porque ainda está muito fresca Na memória A Copa Paulista Acabou agora Faz dez minutos Tem que esperar Mas se tiver esse convite Lógico que eu vou Não vou estudar não Vou ler muito em conta Porque aqui é É praticamente a extensão Da minha casa Eu estou sempre aqui Estou vendo o jogo toda hora E quem sabe Se tiver essa oportunidade A gente pode conversar Você disse aí que está muito fresca Realmente Acabou de acontecer E às vezes Algumas atitudes Que são tomadas Assim em cima do vaso São prejudiciais Né? É São prejudiciais Tem que ter Branejamento Estruturação O campeonato da A3 É um campeonato difícil Eu acho que o Juventus É um candidato A subir Certeza Porque tem que subir Acho que o Juventus É um time que tem que estar Na primeira Na A1 Não na A2 Também E eu acho que o trabalho Tem que ser estudado Tem que ser praticado Não importa quem que seja O gestor Quem seja o treinador Eu acho que se você Fizer uma programação Com a força Que o Juventus tem Com a camisa Que o Juventus tem E tem que subir Né? Isso aí é É dever O ano que vem Subir da A3 Para A2 Deixa eu Para a gente encerrar Aqui para te liberar Uma última pergunta Você disse para mim Que vem sempre aqui Na Javari Então com toda certeza Você viu algum jogo Da Série A2 Neste ano E também viu jogos Da Copa Paulista Dá para você traçar Um paralelo Se é que você acompanhou As duas? Não, eu acompanhei as duas Eu vi bastante jogos Eu acho que o time Da Copa Paulista Foi mais Era mais unido Mais junto Eu acho que É difícil falar Mas eu acho que Até melhor do que O do Campeonato Paulista Porque você via Que os jogadores Estavam ali Naquela pegada Mas é difícil comparar É sempre difícil comparar Uma coisa com a outra O importante é a gente Tocar para frente A gente que eu digo É o Juventus Tem que pensar Para frente A A3 Parece que está longe Mas daqui a dois meses Já começa Já tem que fazer planejamento Já tem que começar a treinar Tem que começar a treinar Tenho certeza que o pessoal Já está pensando nisso Já está Já pensando no ano que vem É só Assimilar o golpe Que aconteceu hoje Mas o planejamento Para o ano que vem Já tem que estar aí Porque o futebol é assim É dinâmico A gente tem que toda hora Estar melhorando E o ano que vem O Juventus Tem que estar com tudo aí Para subir da A3 Para a A2 Legal Jameli Bom domingo para você Valeu Obrigado para vocês também Muito bem Está chique Esse nosso pós-jogo Aqui de hoje Com o presidente Com o diretor de futebol Com os jogadores A emoção dos jogadores Com a torcida Com os seus companheiros Até o Jameli O Jameli Grande Jameli Que brilhou aí No São Paulo E no Santos E está aqui na Javaria Agora com essa campanha Muito legal aí De arrecadação de livros Para criar Para doar Para bibliotecas Para entidades Igrejas E tudo mais Muito legal o Jameli Não seria uma ideia O Jameli como técnico não Não é Ricardo de Castro É mais uma opção Daquelas para a gente sonhar A gente sonha até com o Menotti Que o Felipe Trafani Já trouxe uma vez A informação Que ele também Teria gosto de treinar O Juventus E tem isso Tem o próprio Fernando Diniz Que a gente não sabe Qual o destino dele Ano que vem Tem o Ferreirão Que está sempre por aí Vamos aguardar Tem que ter muita tranquilidade Como se diz É planejamento É tranquilidade Colocar o pé no chão Pensar também financeiramente Que a gente não pode fazer Nenhuma loucura E é isso Vamos esperar o Celinho Acho que o mais honesto É esperar a postura dele Para ver O que ele vai decidir Do futuro dele Ele tem todo o direito De criar a própria base É isso Vamos aguardar Vamos lotar Descansar um pouquinho Voltar com tudo Para a Série A3 Muito bem Então Ricardo de Castro Mais uma vez Agradecendo a você Torcedor Juventino Que esteve conosco Por toda essa Copa Paulista Aqui Na Rua Javari Fora também Nos outros estádios Sempre a Web Rádio Moca Tentando E conseguindo Trazer para você A informação Os jogos E tudo que Gira em torno Do Clube Atlético Juventus Nessa Copa Paulista Muito obrigado a você Torcedor Muito obrigado Principalmente a você Marcelo Santos Que nos proporcionou Toda essa Digamos assim Essa diversão De acompanhar os Juventus É uma diversão Para mim Não sei para vocês Mas eu encaro Como uma diversão E todas as pessoas Me perguntam O que é a Web Rádio Moca Eu digo A Web Rádio Moca É o meu hobby Sim Só que é um hobby Que tomou uma proporção Que em 2008 E 11 Quando surgiu a ideia Eu não imaginava Isso não Viu Renato Hoje são Assim A receptividade Do torcedor Dos jogadores Do Juventus É algo Indescritível Muito bem Então Mais uma vez Então Marcelo Santos Muito obrigado Pela nossa parceria E pela nossa Companhia Obrigado você Que esse ano Se revelou um narrador Renato Já havia me procurado Disse Que era jornalista Que era radialista E surgiu uma oportunidade De termos um jogo Para ser narrado E aí o que aconteceu O Renato Corona Veio Caiu no gosto Do torcedor Com um grito Diferenciado No gol Chamando pro gol Muito parecido Com o outro locutor Que eu não vou citar o nome Mas No estilo Renato Corona Aí fomos atrás E até criamos Uma vinheta Para ele Assim ó Renato Corona Se for pro gol Me chama que eu vou E é isso que o Renato Faz nas nossas transmissões Eu quero agradecer Ao Raoni Pacheco Ao Danilo Almeida Ao Renato Corona Ao Herbert Costa Ao Wagner Herói Ao Ricardo de Castro Edson Luiz Paulo Franco Enfim Toda a rapaziada O Guizão Pelo amor de Deus Não posso esquecer Do Guizão aqui Senão ele me dá uma porrada Toda a rapaziada O Rodrigo Tonelli Também que participa Do atrás do gol Virou figura Fixa Ali no atrás do gol E agora o atrás do gol Vai falar Vai repercutir Essa eliminação Do Juventus Acho que por umas duas semanas Tem assunto Não tem não Renato? Ah com certeza Viu com certeza Tem Temos também Depois de férias Temos o jogo a jogo As segundas-feiras Depois as terças-feiras Pou atrás do gol Depois a gente também Dá uma pausinha Porque ninguém é de ferro Pra voltar com força total Em janeiro Porque temos Copa de São Paulo De futebol júnior Temos o campeonato polista Na série 3 Então Pra gente voltar com o gás todo Aí No ano que vem Com toda certeza Bom obrigado A todos os companheiros Sem exceção Se eu esqueci algum nome Eu peço desculpas E a Web Rádio Moca Não parou hein Havendo Juventus Estaremos Quem sabe Futsal Por que não? Falta isso Pra transmitirmos Uma certeza já é Uma transmissão do Futebol 7 Com o Juventus Condovel Eu devo isso Ao Alessandro Cadenazzi Que é o treinador Da equipe Juventus Condovel E iremos transmitir Não tem transmissão Da equipe principal Mas terá transmissão Do Futebol 7 Com toda certeza Voleibol Que você já participou Também Enfim Vamos até o final do ano Atacando em outras modalidades Claro Por que não? Com certeza Muito obrigado então Torcedor Continue nos acompanhando Em www.webradiomoca.com.br E teremos aí então Mais Juventus Sempre Juventus Aqui na Web Rádio Moca Eu não posso esquecer Aqui de agradecer Já tava passando Aqui batido O apoio Durante todo esse ano Da Camiseteria de Moca Que fica na Visconde De Laguna 171 Na pessoa do Henrique E do pai dele O seu Luiz Também agradecer A você Renato Corona Da Bela Perfumarias Que sempre tá presenteando Alguém aí Com o kit da Bela Perfumarias Pra gente É um prazer Essa parceria Agradecer também A Live Beats Com o amigo Breno O Breno Criou um site Sensacional Aí pra Web Rádio Moca Muito obrigado ao Breno Também agradecer A Esfirra Juventus Agradecer ao Celso Que chegou com a gente Agora Nessas duas últimas Partidas do Juventus Teria um projeto Pra avançar Nesta sequência Da Copa Paulista Infelizmente A equipe Juventina Não avançou Mas o Celso Já garantiu Que estará conosco No próximo ano Na mesma pegada Presenteando O melhor em campo Então meu muito obrigado Ao Celso E a toda rapaziada Ali da Esfirra Juventus Que fica na rua Visconde de Laguna 152 Esfirra Ah Esfirra é Esfirra Juventus Visconde de Laguna 152 Ao Marden Marden Soares Que comanda aqui Na Web Rádio Moca Um programa todo especial Dedicado ao Futebol 7 Também apoia As nossas transmissões Não posso esquecer Do juve.com.br Que desde que A Web Rádio Moca Chegou Criamos uma parceria O Juve colocou Um banner nosso E nós colocamos Um banner Do Juve E essa audiência Ela não rouba Ninguém rouba A audiência de ninguém Porque o assunto É Juventus O assunto É único Então compartilhamos Informações Tanto é verdade isso Que não existe furto De audiência Que o próprio Renato Corana Que é o representante Do Juve As quartas-feiras Narrou várias partidas Aqui na rua Javari É um projeto Que a gente não tinha De narrar jogos As quartas Mas o Renato Assumiu essa Tocou o barco E tem jogo de quarta Também torcedor Quando aqui na Javari E aí Ele faz o Juve Ao mesmo tempo Tá vendo como é Não rouba audiência Pelo contrário O cara tá fazendo Os dois E o Guizão O Guizão também Recebeu a Web Rádio Moca Muito bem Sempre receptivo Com a Web Rádio Moca E depois criou O Atrás do Gol Que é a voz Do torcedor juventino Aqui na Web Rádio Moca Toda terça-feira Às oito horas da noite E pra finalizar Não poderia deixar Passar batida Agradecer uma pessoa Que criou Uma cultura Aqui na Rua Javari Que não existia Há muito tempo A reserva de espaço A Web Rádio Moca Tem seu espaço Reservado Graças Ao administrador Do estádio Da Rua Javari O meu muito obrigado Ao Tiago Luques Tiago Que é O administrador Da Rua Javari E que não esquece Da Web Rádio Moca Em nenhuma partida Sempre o espaço Tá reservado É isso Um abraço a todos Viu? E falei demais já Ah, que isso Falou necessário Ah, então você Torcedor Continue nos acompanhando Pelo www.webradiomoca.com.br Também a nossa página No Facebook Vai nos acompanhando Fique ligado Nas nossas próximas Atrações Nossas próximas transmissões E você sabe Você sabe Torcedor O ano que vem Já logo no começo De janeiro Temos a Copa São Paulo De Futebol Júnior E a Web Rádio Moca Estará lá Então torcedor Fique com a gente Sempre Porque você sabe Juventus Jogos do Juventus É aqui Na Web Rádio Moca Muito obrigado Até mais Obrigado a você Que ficou ligado Em mais uma Transmissão Esportiva Da Web Rádio Moca Fique ligado No www.webradiomoca.com.br 24 horas no ar Com música e futebol